Bom, dando um prosseguimento aqui ao nosso projeto, essa é a questão aqui de ângulo interessante. Vamos lá, o enunciado é o seguinte, nós temos um pentágono regular de lado L, então L, e temos o segmento AF também com medida L, ele pede para a gente calcular, o ângulo B, F, E, ou seja, esse ângulo aqui, isso é mais ideal, quero. Então, vamos lá, a solução. Bom, primeira coisa, se é um pentágono regular, os ângulos internos são iguais, os lados são iguais e os ângulos internos também são iguais. Quanto vale o ângulo interno de um pentágono regular? Bom, o ângulo interno é dado pela fórmula 180n-2 dividido por n. Como é um pentágono, 180, que multiplica 5 menos 2, 3, sobre 5. 180 dividido por 5 dá 36, então o ângulo interno é 36 vezes 3, dá 108. Então, o ângulo interno de um pentágono regular é 38, então, aqui nós temos 108, aqui também, aqui também, esse também, e esse também. Acontece que, esse triângulo B AF é um triângulo isóscito, que os lados são iguais, o ângulo aqui é 108, 108 para 180 está focando 72, então, 72, 36 para um lado, 36 para o outro. Acontece que esse triângulo aqui também é um triângulo isóscito, então, aqui é 72, aqui também tem que ser, então, a gente tira aqui, 36, mais teta, tem que ser igual a 72. Logo, teta, é 72, menos 36. Então, isso vai dar, 36. Então, chegamos ao resultado da questão, teta, 36 é o ângulo pedido, é o ângulo BF, é o ângulo teta, então, teta, 36, isso é a opção letra, letra, algum adendo, mestre? Então, vai direto? Vai me dar no outro? Vai fazer falta? Vamos fazer... Vamos aqui, então, para uma segunda questão, ainda sobre o polígono regular. Ela diz o seguinte, o polígono regular possui 70 diagonais que não passam pelo seu centro. O ângulo interno do referido polígono está compreendido entre... Então, ele quer um ângulo interno, e ele dá as diagonais que não passam pelo centro, são 70. Bom, solução. Bom, o número de diagonais que passam pelo centro, é igual a N por 2. O N é parro, sempre parro. Só existe diagonal passando pelo centro, quando o polígono é parro, né? Então, o número de diagonais passando pelo centro, é N sobre 2. Mas ele não pede as diagonais que passam pelo centro, ele diz que não passam, ele quer as que não passam. Então, as que não passam, as diagonais que não passam pelo centro, é o número total de diagonal, menos as que passam. E isso aqui, ele diz que vale 70. Então, trabalhando em cima disso, a gente vai achar um número de lados do polígono. Então, as diagonais, o número total de diagonais do polígono, é dado pela fórmula N, que multiplica N menos 3, sobre 2. Menos N sobre 2, isso é igual a 70. Bom, isso aqui vai nos remeter a uma equação do segundo grau, né? Vai ficar N ao quadrado menos 3N, menos N, sobre 2 é igual a 70. Vou passando 2 para o lado de lá, dá 140. Logo, N ao quadrado menos 4N, menos 140, é igual a 0. Passando o segundo grau. Aqui, a gente vai encontrar duas raízes. Uma é negativa, não serve, é raiz estranha. A outra é positiva, é a solução. Então, fazendo aqui por tomar produto, sem usar fomo, pode ser 1,140, pode ser 2,70, pode ser 4,35, pode ser 5 vezes 7, 7 vezes 5, 35, pode ser 10,14, pode ser 10,14, entre as possibilidades. Bom, como a soma tem que dar mais 4, né? Então, para dar mais 4, tem que ser mais 14, menos 10. Então, a cheia de raiz, né? Ou N é 14, ou N é igual a menos 10. Obviamente, o N não pode ser negativo. Então, N é igual a 14. Bom, aí vamos então para a solução da questão. Ele quer o ângulo interno. Então, o ângulo interno, o ângulo interno é 180, N menos 2, sobre N. Fazendo um cálculo, a gente vai encontrar 180, vezes 14 menos 2 dá 12, dividido por 14. Aqui dá por 12, por 2, o ângulo interno, então é 180, que multiplica 6, sobre 7. Então, é só multiplicar por 6 e dividir por 7. Vamos lá. 180 vezes 6, 3 vezes 8, 48, 1 vezes 6, 6, 1080. 1080 dividido por 7, vai dar 1, sobram 3. 38 por 7, 5 vezes 7, 35. Para 38, sobram 3. Então, 154 vírgula alguma coisa, 154 vírgula alguma coisa, entre as opções, letra 70 e 80, 100 e 120, vai dar, obviamente, 150 e 160. A terceira questão é sobre polígonos regulares inscritos e circunscritos, né? Então, vamos lá. Perímetro de um quadrado circunscrito a um círculo, vamos desenhar, né? Quadrado circunscrito a um círculo. Então, esboço, né? Geometria sem figura. Então, o perímetro do quadrado circunscrito a um círculo, é igual a 9 centímetros. Então, perímetro a um 9 centímetros. Calcular o lado do triângulo, ele pede para calcular o lado do triângulo inscrito. Bom, essa ficou meio que óbvio, né? Vamos lá. Calcular o lado do triângulo, eclátero inscrito. Ao mesmo círculo. Bom, aqui a gente vai trabalhar com as fórmulas, né? Perímetro do quadrado circunscrito é 4 vezes o lado do quadrado circunscrito. Acontece que o lado do quadrado circunscrito é 2 vezes o raio. Então, o perímetro vai ser 4 vezes 2 vezes o raio. Então, isso vai dar 8R é igual a 9. Logo, se o perímetro é 8R e 8R é igual a 9, logo o raio é igual a 9 oitavo. Bom, se o raio é igual a 9 oitavo, agora a gente vai para a segunda parte, que ele pede para a gente calcular o lado do triângulo inscrito, no mesmo círculo. Então, o raio é o mesmo. Então, o que acontece? O lado do triângulo inscrito é R raiz de 3. Então, o lado do triângulo vai ser 9 oitavos vezes a raiz de 3, ou 9 raiz de 3 sobre 8. E aí, a gente chega à solução da questão. O lado do triângulo é 9 raiz de 3 sobre 8. Fechou? Bom, aqui nós temos uma questão interessante de semelhança de triângulo, né? A minha sugestão, quando se trabalha com semelhança, é você sempre se basear, tomar como referência os ângulos, né? Bom, a questão diz o seguinte, temos um triângulo ABD, né? Ele dá o ângulo aqui, o ângulo B é teta, e temos o triângulo ARS, que também tem um ângulo teta, né? Ele pede para a gente encontrar o valor de x e de y, né? E é uma questão de semelhança. Mas, com que semelhança triângulo, para os triângulos serem semelhantes, basta que a gente encontre dois ângulos iguais, né? Congluentes nos dois triângulos. Então, no triângulo grande, eu já tenho o ângulo teta aqui, ó. Aqui, ó, no triângulo pequeno, também tem o ângulo teta. Agora, esse ângulo lá aqui, que eu vou chamar de alto, ele também é do pequeno e também é do grande. Então, o triângulo pequeno e o triângulo grande já tem dois ângulos iguais. Isso significa, como o terceiro ângulo tem que respeitar a energia de itália, né? Também tem que ser igual, então eu vou chamar de teta. A soma dá 180. Então, nós temos os três ângulos congruentes. Então, os triângulos são semelhantes. O triângulo ARS é semelhante para o triângulo ABD. Se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Agora, para a gente achar os lados proporcionais, a sugestão é trabalhar sempre com referência no ângulo. Bom, por exemplo, o ângulo aqui no triângulo ABD, o lado que é oposto ao ângulo teta no triângulo grande, é o X. Então, o X está para o lado que é oposto ao ângulo teta no triângulo pequeno. Teta está aqui, o oposto é teta, é 7. Então, o X está para 7. Assim como, O lado que é oposto no grande aberto, é 10. O lado que é oposto ao pequeno, que é oposto a beta, é 5. Então, já montamos uma proporção. Resolvendo a proporção, simplificando, é 2 sobre 1. Então, o X, obviamente, é 7 vezes 2, é 14. Então, já chegamos ao valor de X. Ele pede X e Y. Agora, eu vou fazer a relação para encontrar o Y. Vou usar o ângulo alfa. No triângulo pequeno, o lado oposto ao ângulo alfa é 4. No triângulo grande, o lado oposto é Y. Assim como, no triângulo pequeno, quem é o oposto? Quem é o oposto aberto no pequeno? 5. Está para o oposto aberto no grande, que é 10. Então, montamos a segunda proporção. Aqui, simplificando, por 5 dá 1, dá 2. Clicando, produtos do meio é igual a produtos extremos, nós temos que Y é igual a 8. Então, a solução é X igual a 14, Y igual a 8. Então, a dica é essa, é você trabalhar com referência, tomando como referência sempre os ângulos. Marca os ângulos, se você tiver dois ângulos iguais, você já pode garantir que o triângulo é semelhante. Se é semelhante, os lados são proporcionais. E aí, você trabalha em cima dos ângulos, você não tem como errar quais são os lados, como é que você muda a sua proporção, né? Então, é isso. Você está soltando. Bom, aqui, a nossa quinta questão de hoje, é uma questão de semelhança bem interessante. Triângulo, os lados de medidas MN são opostos, respectivamente, aos ângulos de 640. O segmento da BC3 do ângulo interno, do maior ângulo interno, é... Bom, vamos lá. Vamos desenhar, né? O triângulo, eu vou chamar lá o triângulo de ABC. Os lados de medida MN, vamos chamar isso aqui de M, isso aqui de N, são opostos da C140. Então, M é oposto a 60. E o N é oposto a 40. O segmento da BC3 do maior ângulo, obviamente, o maior ângulo é esse, C140 dá 100. Lei de Tales, está apontando 80. Então, o maior ângulo, é o ângulo A, 80. Ele quer o segmento da BC3 do maior ângulo, interno do triângulo. Então, ele quer esse segmento aqui, ponto baixo. Como é a BC3, a BC3 corta o ângulo ao meio, então, já... separando, 40 e 40. Vou chamar aqui de S. Então, ele quer esse segmento aqui da BC3. 40 e 40 triângulos ósseos. 40 e 40 triângulos ósseos. Se aqui é X, aqui também, é X, o lado do seu linguagem. Eu vou chamar esse comprimento todo aqui, de A. obviamente, SC é A menos X. Agora, 40 com 40 dá 80. Então, esse ângulo aqui vale... sem I, obviamente, isso aqui vale 80. Aí, onde está a semelhança? Esse triângulo ASC, 80, 40, 60, é semelhante ao triângulo ABC, que é 80, 40, 60. Então, o triângulo grande é semelhante ao triângulo pequeno. Então, a gente vai usar a razão de semelhança para chegar aonde que a gente quer. A gente quer achar o X. Ok? Primeira coisa. aqui eu vou usar um teorema muito conhecido, que é o teorema da bissetriz interna, né? O teorema da bissetriz interna diz o seguinte, a bissetriz oposta ao lado, os segmentos formados são proporcionais às lados adjacentes, ou seja, esse comprimento está para esse, como esse está para esse. Então, já tem uma relação aqui entre X, M e N. Então, eu vou colocar aqui do lado, X, está para N, assim como A menos X está para N. Então, eu já tenho aqui uma relação entre o X, do N e o N, mas tem um A ali que a gente vai ter que se livrar dele, né? Então, o próximo passo é essa é uma relação entre A e X. Então, vamos lá. Eu vou usar a semelhança de triângulo. Esse triângulo pequeno é semelhante com esse grande. Eu vou usar os lados. Olha só. É... O lado oposto a 40 graus no pequeno é A menos X. Então, vamos lá. A menos X está para o lado oposto a 80, que é N, que é N, está para N, assim como o lado oposto a 60 graus aqui, no pequeno, que é X. O lado oposto a 80, que é N, está para o lado oposto a 80, que é A. A. Então, fazendo essa semelhança aqui, a gente tira aqui A menos X é igual a N ao quadrado dividido por A. e não vai ajudar muito, né? O lado oposto a 80, o lado oposto a 80, o lado oposto a 80 no pequeno é N. Então, vai ficar N, que está para o lado oposto no grande, é A. Assim como o lado oposto a 60 no pequeno, é X, que está para o lado oposto a 60 no grande, que é N. Agora sim. Então, nós temos aqui que o A é igual a N vezes N dividido por X. Então, nós podemos trocar para fazer a mudança de variável, né? Aqui, então, aplicando o valor de A nesta relação aqui, nesta relação aqui, trocando, então, vai ficar X está para N. Assim como A, quem é A? É N vezes N dividido por X menos X sobre sobre N dividido por N. E aí, a gente vai fazer o seguinte, resolvendo aqui, resolvendo aqui o MMC, né? X está para N, assim como N vezes N menos X ao quadrado por X sobre N. Bom, multiplicando o cruzado, a gente vai chegar a essa relação aqui, X ao quadrado N é igual a N ao quadrado vezes N menos N que multiplica X ao quadrado. Passando para o lado de cá, juntando o valor de X ao quadrado, nós temos, colocando já em evidência, X ao quadrado que multiplica N mais N tem que ser igual a N ao quadrado vezes N. Logo, X ao quadrado é igual a N ao quadrado vezes N dividido por N mais N. Então, X é a raiz disso. A raiz de N ao quadrado é N, sai, o resto não tem como extrair, fica na raiz. E aí, a gente chega a essa relação aqui, o X isso é N que multiplica a raiz de N sobre N mais N. Isso aí é a opção letra B de bola. Então, mais um gabarito. A questão bacana de semelhança de triângulo. que se abraça é a raiz de que se abraça Obrigado.